Eu no boteco comemorando um aniversário de 18 anos, o cara do balcão que me serve pinga há 3 anos. Você usa, ihihihá, eu uso, buena partida, não somos iguais. Brasileiro vivendo que nem mendigo e rindo, gringos trabalhando por duas semaninhas e reclamando que a vida é difícil. Saio pra ir no banheiro, o moleque senta atrás de mim. Quando você morre no COD, mais o cara erra a faca de arremesso. Gohan, nunca se esqueça, chão de madeira é melhor que piso de azulejo. Opa, deixa eu ver aqui quando preciso entregar aquele trabalho. Ontem. Professor de matemática, suponha que você tenha 5 amigos. Eu. Mojang, Minecraft. 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Coronavirus. A cara há 3 meses. Cacá, idiota. Essa não era a minha versão final. Minha amiga que tirou 4,9 na prova. Eu que tirei 5,0 mostrando pra ela como ela é uma céfala. Olha, a pedrona. O sol tá na minha cara. Mãe. Filho, por que você reprovou esse ano? Eu. 2, 4,2, 3,2, 4,7, 6, 4,7, 6, 5,6. Mãe. Que pô é essa? Eu. Exatamente. Quando o gato fecha os olhos perto de ti, significa que confia em ti. O meu gato. Mulheres depois dos 20 anos. Homens depois dos 20 anos. Mulheres depois de carregar o seu time. Homens. Manga. Anime. Adaptação Netflix. Como é o cinema? Como vai ficar quando Toby e Andrew aparecerem? Adolescente. Eu bebo, fumo e... Sou um adulto por completo. Adultos. Caraca mano, esquece de pôr o frango pra descongelar. Cara de 1,75. Mulher de 1,50 explicando que ele é baixo demais pra ela. Eu. Fico pelado. Ela. Mas o que é isso? Eu. Eu não sou como os idiotas que usam toda a sua força para caçar coelhinhos. Infelizmente eu não tenho nada menor que isso. Mulheres aos 20 anos. Cada dia mais gostosa. Homem aos 20 anos. Cada dia mais calvo. Áudio poderoso. Muda a cor dos olhos. Para WhatsApp. Jogadores de matemática sem conseguir matar a matemática. Sei lá. Nunca joguei esse jogo. Ei, Davi. Oi. Você sabe como eu deixo o Facebook no modo noturno? Estale-lhe à noite. Ah tá. Valeu. Só escovo os dentes quando vou dormir e tô de boa mano. KKKK. Peter Park com Miles. Estou orgulhoso de você. Homem-Aranha. 2099 com Miles. Tá correndo por quê? KKKK. Vem tranquilo. Essa mitora define totalmente como me sinto. Quero dinheiro. Quando seu pai pode parar o tempo, mas nunca tem tempo pra você. A melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está em uma prisão. George, o capuz. Tira o capuz. Eu sei, fui eu quem compus. Suquinho mó bom. Informamos que o fuleco está vivo. Sulista com 25 graus. Que calor infernal. Nordestino com 25 graus. Cê é louco mó frio. Um rato com bateria. Europa no século 14. Ô louco ótimo, cê tá bem? Tô não. Tomei dois goles da aditiva. Travou, foi a tudo. Maluco mais fraco. Não aguento dois goles que é pagar de caminhão. What the fuck? O Simpson... O Simpson prevê a sua mãe. Como tem sido jogar online? Eu. Time inimigo. Meu time. Pegadinhas. Piadas que uso com a família. Piadas que uso com os amigos. Grover explica para a Ernie Bersh que sem as fantasias, a orgia não acontecerá. Nem dói, bro. De noite. Eu. Pauso o anime rápido para resolver uma coisa. Minha mãe chegando na sala. Progredindo e penetrando mais ainda. Depois de vender uma skin de 3 mil reais por 3 mil e um na internet. Business booming. Os negócios são bombando. Filho, como coloco essa foto no meu perfil? Do King Gomes. Toca a música do Globo Rural. Estudantes de agronomia. Tem preguiça de ver One Piece porque é muito longo. Tem um acham Spawn Piece. Se apaixonou. E agora acha que mil episódios ainda são pouco. É, para mim mil episódios ainda é pouco, véi. Já empacotei a sua compra. O que é seu tá guardado. Cartão de crédito recusado. Psicólogo. Sua família te odeia. Eu. Entro num sonho lustro. Meu cérebro. Voar. Comer alguém. Qual você vai escolher? Eu no final do ano fazendo recuperação de artes. Meu pai. Faz uma pergunta extremamente específica. Eu. Não sei. Meu pai. Mas de videogame você entende. Qual a graça de comprar uma skin legal, mas jogada em primeira pessoa? Amigão. Você comprou suas roupas e anda em primeira pessoa. Transcendeu? Eu com oito anos. Eu vou estudar muito para ser astronauta quando eu crescer. Eu com dezesseis anos. Eu não sei como usa vírgula. Porteiro da escola quando o aluno quieto segurando uma carabina e um 38. Mas tá usando o uniforme. Ah, que bom. O cara viciado no boliche aí. Cheio de strike. Vinicius 13, try, Gret. F. Anúncios de jogos de celular. E ou quando você baixa? Descobri que meu filho gosta de girl. Brasileiro. Foi mal no Enem. Foi bem no Enem. Todos acabaram no desemprego. Acorda, moleque. Cachorro fugiu. Ajuda a procurar. Pessoas que escutam música clássica no talo. Pessoas que escutam metal no talo. Você está rindo. Um homem não garantiu o ingresso de Spider-Man no Home. E você está rindo. Criança paraguaia. Em 1964, quando crescer, eu quero ser. Brasil. Não. Acha que vai assustar as crianças? As crianças? Isso vai dar pesadelo aos pais. Eu depois de colocar dinheiro infinito no app dando banque com o Luke Patcher. Zé, é legal. Mas você já conscientizou sobre calvície aos 17? Comprei minha peruca no ponto. Cé, Luke. Muito bom. Ninguém. Ah, jogadores de Clash Royale defendendo um combo. Quando você publica um meme no horário de trabalho e seu chefe reage. Rapaz.